Digo te amo, digo te amo, DJ Digo Bitch, só matem lá Atenção piranhada, que dita e teuta Vai rebolando a xereia com as meninas, na minha piroca de cima pra baixo Vai rebolando a xereia com as meninas, na minha piroca de cima pra baixo Esse, esse, esse é o DJ do baile, famoso pica de trem Esse é o DJ do baile, famoso pica de trem O DJ que tá tocando, e a mulher largando o osso O DJ que tá tocando, e a mulher largando o osso O DJ que tá tocando, e a mulher largando o osso Esse é o DJ do baile, famoso pica de trem Esse é o DJ do baile, famoso pica de trem Digo te amo, digo te amo, DJ Digo Bitch, só matem lá Atenção piranhada, que dita e teuta Vai rebolando a xereia com as meninas, na minha piroca de cima pra baixo Vai rebolando a xereia com as meninas, na minha piroca de cima pra baixo Esse, esse, esse é o DJ do baile, famoso pica de trem Esse é o DJ do baile, famoso pica de trem Esse é o DJ do baile, famoso pica de trem Esse é o DJ do baile, famoso pica de trem Esse é o DJ do baile, famoso pica de trem Esse é o DJ do baile, famoso pica de trem Esse é o DJ do baile, famoso pica de trem